E aí pessoal, beleza? Bom dia! Boa segunda-feira pra todos, tá? Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês Aqui são as galinhas Tá? Creme Olha aí pessoal Amanhã eu falo quantos dias elas tem pra vocês Mas hoje eu vou mostrar aqui pra vocês os ovos Elas colocaram até agora de manhã Olha aí pessoal, tá vendo? Tem mais um aqui Ó, elas tão colocando os ovos pequenos Mas colocou os ovos grandes também, tá vendo? Olha a qualidade desses ovos, pessoal Como são bonitos E aí, o que vocês acham? Eu vou colher os ovos aqui Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá Pessoal, voltando aqui São 11 Acho que é 11h10 da manhã Da segunda-feira Saiu 20 E dois ovos, pessoal Tá? Vocês podem ver aqui, ó Opa, 24 Tem mais dois aqui, pessoal Não tinha visto aqui, ó São 24 ovos Deixa eu pegar aqui Deixa eu dar um pausa aqui Tá vendo ali, ó Agora tu já Pô, pessoal Colhei hoje 24 ovos É... Aqui são as galinhas creme, né? Como vocês sabem É... Essas galinhas aqui Graças a Deus, pessoal Não chegou Não chegou A... Picar nem o ovos, tá? Elas não chegaram a picar nem o ovos Porque Eu coloquei uma bolota Branca aqui dentro Aí elas picavam Aí desistiam Tá vendo? E a bola Continuou aqui ainda Tipo uma bola de sinuca Então como vocês podem ver aqui, pessoal É... Essas galinhas Elas tá com... Se eu não tô enganado, pessoal Acho que é 140... 143 dias Tá? Se eu não tô enganado, pessoal Mas se não for Pouco, corrijo, tá? E... Elas estão colocando esses ovos aqui E... Os ovos delas, pessoal Olha só como são os ovos bonitos Tá vendo? Olha aí Tá sujo Porque minha mão tá suja aqui, tá, pessoal? É isso aí, cara Então é isso aí, ó Lógico, ó Tá vendo os ovos? Tá começando a vir uns grandes já Tá? Mas... Sempre tá saindo os ovos assim, ó Vou mostrar pra vocês Sempre tá saindo esses ovos pequenos aqui, assim, ó Tá? Deve ser porque é... Como tá começando agora a postura, né, pessoal? Aí leva um tempinho pra elas se formarem, né? Pra elas se formarem melhor, tá? Mas os primeiros ovos aqui, ó 24 ovos, tá? Por 143 dias Coloquei um pouquinho de ração pra elas Mas é isso aí Sabe só? É... Devagarzinho a gente chega lá, tá? Olha aí Tem uns que estão querendo pôr já Tá querendo pôr, tá vendo? Tá cantando ali, ó Saiu um pouquinho aqui pra vocês Aqui é bem ventiloso, tá, pessoal? Pra vocês... Aqui é bem ventiloso, de verdade O vento aqui é bem agradável pra elas Olha aqui Tá? Vocês podem ver aí Coloquei um pouquinho de ração aqui pra... Tá? Sempre meio dia Quando eu tô aqui em casa Eu coloco um pouquinho de ração pra elas Só pra... Agradar essas galinhas Essas daqui também eu faço isso, tá? O nosso objetivo é essa aqui hoje O vídeo é sobre essas aqui São as galinhas ótimas, pessoal Tá? Por enquanto não tenho nada a falar delas Então é isso aí É... Outra coisa Meu amigo de Rio Grande do Norte Olha aqui, ó Como é que tá as galinhas Tá vendo? Topada, né? As galinhas bonitas As frangas bonitas Já que eu posso chamar de galinha Que ela tá colocando ovos Olha aí Mas são, são Topada as galinhas Elas são leves Tá? Ela é leve Mas elas são grandes Você pode ver aí E a galinha gosta disso aqui, pessoal Tá vendo? De ciscar Deitar A galinha gosta disso Olha aí Como vocês podem ver Tá vendo? Tem ali espaço pra ela também Tá? Então é isso aí Vou encerrar o vídeo aqui Agradecer cada um de vocês Que tá se inscrevendo no meu canal Deixa só Um grande abraço pra todo mundo Tá? Tchau, tchau Um abraço Fica com Deus, pessoal Tchau